Música Ora hoje pessoal estamos então aqui para mais um episódio de GTA Desta vez é o episódio número 4 Que vamos então aqui fazer pelos vistos uma corrida Vamos fazer aqui uma corridinha, um joguinhozinho com esta caramela Sim, eu não estou estressada, eu vou me dar uma boa Sim, estou bem, apenas te agradeço, todos vocês, estou em uma corrida O que é o que é que você ainda não consegue me ajudar a corrida Eu estou jogando futebol na escola, tudo bem, querido? Eu vou ficar em QB O que é que eu não tenho uma coronaria, vamos lá Arranca Chonet, calcanhares nessa pedala, bora lá Siga para ali, anda frente, 100 metros barreiras Anda com isso Chonet Que bruda corre bem, eu não sei quem eu estou mais embarrada Você não está exatamente extraído para o cardio Eu sou uma espiritual que você precisa Eita, eu tenho uma espécie de meu irmão Sim, se o seu irmão estivesse da mesma idade que você, você quer dizer? Mas o irmão iria me apanhar Vá para você Porque você está tão nervosa, eu não estou te agroneonda, eu estou uma espécie de meu irmão Pra ir na rua, pegue essa grossa aqui Não, se eu anda ahn Eu posso te agradecer, mas o irmão iria me apanhar Eu vou me apanhar o marcado, droga O irmão vai me apanhar o idiota A senhora vai me apanhar o barco Ai, eu já venho ali, eu já venho no sprint, cara Ai, a melhor corre graças Ai, a melhor corre, ai Eu tenho que tomar a madim Parvo O que é que eu quero ser tranquilidade? Você e a minha esposa devemos ficar fora! Você me dê esperança! Eu te amo! Minha esposa está perto de você! Quem ganhará esta corrida? Cá está Michael no seu... Sprint maravilhoso para a reta final! O que é isso? A balota vai te conseguir! Fantástica, empacável! Michael ganha a corrida quase com o ataque cardíaco, mas ganhou! Não! Não! Agora dá a desculpa que já fez 15 km e vai fazer o ataque cardíaco! Azarito, perdeste! Perdeste! Não vou perder! Rai Esparta! E missão cumprida! Ora, agora estamos aqui a ver uma discussão entre a nossa filha e a nossa gaja Já estou com o novo penteado! Um novo look! Apanhar bem este sol! Oh! Está daqui! Ora muito bem! Vamos a sentar aqui ao Lorde! Ah! Que até salabado! Fonezinhos nas orelhas! Um solzinho nesta caraquinha! Um solzinho nesta caraquinha! Vamos ter que o ipod ou ipod ou ipod recoparta a bombar! Oh! Houve um Phil Collinszinho! Hum! Hum! Deu um esquisinho tão bom! Ah! Isto é que é vida! Que bom! Hã? Oh Franklin! Sai da frente! Deixa lá! Estás-me a foder o sol! Então! O que é que é que é que és malhato? Eu vim por aquele bebê que te ofereço. É tudo isso! Estás-me a ser sincero sobre isso! O que? Vês que é para roubar para não? Não, nunca é para roubar nada, pá. O meu belo xeruto. Para que depois viste que é trabalho. Eu disse, estou reformado, estou a viver a vida boa. Viste, apanhar bem sol. Pede em a piscina. Na loucura. Isto é que é vida, meus amigos. Isto é que é vida, velhote. Ele diz para, basicamente, esta vida não tem futuro. Que se tiver sorte, consegues gozar aquilo que tu roubaste. Se não, vais preso, velhote. Mas é estudar... Que... A estudar é que está o ganho, pá. O que você viu no outro dia... O Franklin manda a boca é dizer que no outro dia... Não me pareceu verão reformado e ele diz que isto no outro dia foi tipo... A ensinar lições a MCs. Nada. Estou apenas perdido em um filme de 80s. E pronto, estou mais uma vez a sonhar... Michael, o sonhador. O Michael, basicamente, neste jogo, é a personagem mais calma, mais bondosa. O Franklin é a personagem meio termo. Portanto, está as coisas normais, bondosas, como faz com mais mal. É o meio termo. Bem, convidei então o Franklin. Vimos ver um copo. Vou pagar tal cerveja num barzinho. Bora lá. Vamos no carro da minha mulher. Pronto, já não estão a ligar. É o meu puto. É o Jimmy, meu puto. É o Jimmy, meu puto. É o Jimmy, meu puto. O que? O yacht foi o nosso barco? Não acredito. Este puto só traz problemas, pá. Ah pá, porquê que eu não usei um preservativo? Vivo o aborto, caraças. Ah, vou ter que ir buscar o meu barco. Bora lá, vá. Frank, entra ai. Vamos lá tentar então, salvar o nosso puto e o nosso barco. Vê se não há um lixo muito carro. Lição número 1. Nunca, nunca, tenhas filhos, oh Franklin. É o que eu estou a dizer então, oh Frank, se eu dão problemas, pá. Uma coisa que está desesperada, não é? Não, mas ele sabe, p***, eu estava fazendo um busque. Acelogizando o seu deprecado. Eu sei bem. Sim, cara, mas p***, onde a voa é? O pequeno puto já está em alto aqui. Visto está na autostrada pelos vistos. Pelo que eu não tinha deitar o telefone. Sim, eu estou. Mas você sempre pode comprar outro barco. Sim, diga-me a minha accountant. Você sempre pode comprar outro barco? Visto, eu estava muito provado com o barco e não com o puto. E eu disse, comprar outro barco, pá, diz-me aí você é um contabilista que ele não vai custar nada. Bem, vamos agora então dar razão aqui neste carrito. E a vez se encontre então o caraças do puto. Mais o meu barco. Portanto, o Franklin's vai nos ajudar então a recuperar o nosso barco. O que é isto? Mais uma vez, pá. Quase, 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 foi lhe dar uma mão ao carro. Mas depois pensei, não vou estrigar o meu carro. Estamos andando agora a andar rápido. Estamos quase, quase a chegar ao objetivo. Dá a mesma pressão que o barco deve estar ali ao frente já. Ui, está a passar ali. Pronto. Quarto da mata um bocadinho. A ver se apanho então o camião e o meu barco. O puto que se lhes. E agora estamos numa grande perseguição. Loucura, ui. Estou conduzindo bem, hã? Eu não bati. Ora, supostamente tenho-me aproximar mais do camião. Que o Franklin vai dar um pulo para dentro do barco. É o Franklin lindo maluco. Vai no meu cabo bom. Isto está. Frank saltou para o carro, para o barco. Ai, que arrasei mesmo agora. E me lixando agora. Tenho tentado seguir o Frank. Venha, 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 venha. Estou a ir. Isto não é fácil. Uou, uou. Sempre para dar razão. Pum, menos um. Está boa Frank. Mande-nos para cá que eu atropelos. Passas por cima, chaval. Agora olhe para meu filho. Para minha mãe. Estar. Segure-me, Fabil. Agora estou a dizer se os garros... ...fizerem algum mal ao meu barco e ao meu filho. Pegue-me, Fabil. Eu estou a tocar com o meu barco todo. Não tira-se, é difícil trazer conduzidos para ao mesmo tempo. Mas consegui. Ahn, espéte-me com tira no gajo. Agora, se procurei meu filho. Muita ação num episódio de hoje, graças! Está ali o bom puto, o Jimmy. Ele disse que era o gajo do concessionário. Uou, só faz é bosta este puto. Mesmo a filme de Hollywood. Frank ali pendurado. Vê se consigo. Agora já estou com o Frank. E pronto, já mandei mais um com caraças. Agora tenho só subir com o Frank. E voltar provavelmente ao Michael, digo eu. Está-se mesmo a ver que o povo voltou para a escola. Mesmo que eu não queria. Agora supostamente tenho de salvar o puto, não é? Em termo de vespa aqui, está-se mesmo a ver. Salta puto! 3 pontos para o Bis de Galo. Estes puto só faz é bosta. Olha, o que já foi? Frank, salta também aí, man. Estou contigo, Frank. Frank Limanello, jumpa! E agora... Aquele papo que ia se lixando. É para o carro. Já vejo boi da fuma que ia sair do carro. Pronto. Banca-te aí e vamos apanhar altos. Ixi, já manda ratas com o Duque do teu lado. Ixi, já não estou de querer comida. Minha mulher vai-me matar-me quando vira o carro assim. Que é isso? Que é isso, abelhote? Calhote. Anda lá, men. Isto não anda, men. Isto não anda, men. Pronto. Basicamente agora o Franklin está-me a dizer que existe uma loja, uma oficina, se assim se pode dizer, de tuning. Em que também vão-me reparar o carro e são amigos do Franklin, por isso é de confiança. Agora supostamente larguei a perseguição pelo barco. Fiquei com menos um barco. Pode ser que mais tarde vá para escola. Mas neste momento que me interessa é arranjar o carro da mulher, se na minha parte uma tromba toda, velhote. Não é, mas é totalmente a sua culpa. Ora, vamos lá então. Isto lhe dá boias na condução, hein? Vem lá. Zig-zag nos gás. Passa no meio deles, não toca em nenhum. Parece o Cristiano Ronaldo da condução, chaval. Autêntico chumac na mena, bicho. Rapazê. Pronto. Dê-me um barco e dê-me um barco. Não tenho que fixar esta coisa. Eu quero ir para todos nós. Oh, ótimo! Lá-lhe com o invadido. Vou-lhe com o vôzinho vivinho e ele que leve o puto depois para casa. E agora... Franklin, dê-me um barco e dê-me um táxi, por favor? Certo, cara. Que o Franklin também me chama um táxi. Eu preciso um cabelo, como você pode me chamar. Pronto. Agora basicamente o Franklin está a fazer uma chamada. Está a dizer para levar um táxi para Los Santos Customs. Hã? Não há mais? Não, eu não. Antes, eu me disse, cara. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu andava muito de arte. Eu disse basicamente que não. Nunca ando. Só gosto mesmo de ir à marina. Olhar para ele. Sonhar. Beber um copo. Basicamente, não ando muito de barco. Mas pronto. Agora... Tenho de vir ali à esquerda, como estou no mapa. Bem diz o Franklin. Vira para a esquerda. Só fumo, pá. É sim, cara. Esta repressão. Está-se mesmo a ver. Estou próximo da Los Santos Customs. Já ali à frente. Já se está a ver. Ele diz que conhece o bacano e que está tranquilo. O Michael vai à vidinha dele. E fica só o Frank. E o Jimmy. Que é o puto estúpido. E está o táxi. Pronto. O Michael agradece-se junto ao Franklin. E mete-se no táxi. Isso. Cega à vidita. Pelo visto, agora vamos cá conduzir o carro. E vamos cá com o Franklin. Cá está. Vamos então entrar com o carro aqui para a oficina. A músicazita parte-me toda. Então eu vou meter para o carro. Está aí certinha. Abre-te-cesa-me. Abriu a garagem e eu entrei. E pronto. E pronto. Agora vamos fazer um custom. Customizar então aqui o carro. Personalizá-lo. Chega que eu vou meter para aqui. Ver aqui que há aqui o baratucho. Que se possa comprar. Muitas opções. Dá para fazermos muita coisa. É preciso ter que ir também, diga-se passagem. Mas dá para personalizar muita coisa no carro. Tubo de escape. Faróis. Para-choques. Cores. Montes de coisas. Travões. Tem montes de coisas. Bozinas. 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 Esta bozinha é fixe. Vou meter a destruir duques. Esta. Bacana. Curti. Estes três faróis. Não vou mudar. Muito caro. O que é isto? Isto é matricula. E esta preta está muito fixe. É já preta. Vai ter que apertar com um atrazinho amarelo. Está muito louco. E agora? Vamos fazer o quê? Mudar aqui onde está o corzito do carro? Ui. Isto também está fixe. Por acaso não me curti. Fica louco assim com o tracinho laranja. Mas. Quero ele mesmo assim. Um laranja fogo. Epá. Isto é uma cor linda. Um dia vou pintar o meu carro assim caraças. Laranja fogo é lindo. Cor secundária. Cor secundária. Vamos tirar então uma cor cromada. Epá. Muito louco. Não. Deixa-me só ver as outras também já agora. Hum. Não aprecio muito. Acho que vou deixar que está como está. Mas é. Apesar do cromato ser muito louco. Mas vou deixar-lhe todo laranja. Parece-me bem assim. Parece-me bem assim. Parece-me bem assim. Parece-me bem assim. Também tenho mil e tal. Capão. Não gosto. Gosto mesmo assim. É tudo boa da cara pá. Não sei quer dizer. Tudo boa da cara. Bem. Tá bom assim. Então maquinão chave. Laranja fogo. Laranja fogo. Fogo que é lindo. Bem. Objetivo agora é levar então o. Ah. O Jimmy. A casa. Vou tentar não estragar esta beleza de carro. Que está mesmo uma coisa empacável. E eu acho que tendo a ter mandado rato. Tens. Ei lá. Manda a mufa. A bufar. Ei lá. Pau. Chaval. Tá bonito. Estou. Estando. O que é isto? Pau. Diga-se passagem também que um gajo com. Com as personalizações do carro. Deve dar para o carro andar mais. Ter mais potência. Provavelmente também ter para que deixe mais controlo. Melhor brecagem. As suas próprias habilidades são a assistir TV e a bebida de dia. Ah. Mano. Olha. Não sei. Ele está a falar então. Do pai. Que as habilidades do pai a ficar em casa. A ver televisão e a beber copos. Mas pronto. Mas pronto. Nós sabemos bem que não é isso. Michael tem outras skills bem melhores. Desculpe que meu pai perdeu o seu trabalho. É difícil lá fora. Tento. Eu quero dizer. Eu estou planejando a jogar em casa no momento. Oh. Você está bem. Mas é muita dificuldade de conduzir. Diga-se passagem. Eu não consegui um trabalho. Eu estive lá homem. Você está colocando os resumos lá fora. Mas não há tempo. Não. Eu... Eu não consegui um trabalho. Eu não consegui. Eu não consegui. A vida é difícil. A vida é meio que desapareceu. Ei. Você não conseguiu. Não. Agora é o primeiro couple. Ok. Deixem os vossos comentários. Sugestões. Dicas. O que quiserem. Que eu terei todo o prazer em me responder. Aos vossos comentários. Assim que possível. Terei todo o prazer de responder a todos os comentários. Deixem o gostosinho da praça também. E para quem ainda não subscreveu o canal. Que subscreva. Que é gratuito. Não me pagam nada pessoal. Vou ver vocês já com mais imagens. E vamos já despedir. Fui. Até para a semana pessoal. Fui. Até para a semana pessoal. Fui. ломado de quem. Fui. Tua filha Inside. Fui. 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 Fui.